Não vamos perder tempo hoje e aqui vão as dicas de alguns bons filmes para você assistir na Netflix no fim de semana. É sempre bom dizer que os filmes entram e saem do catálogo da Netflix o tempo todo, e hoje são dois filmes para te deixar meio maluco e uma sátira política boa de assistir. A CELA Katarine é uma psicoterapeuta que participa de um tratamento revolucionário que permite que ela entre literalmente na mente dos seus pacientes. Eis que o FBI entra em contato com Katarine, pois eles precisam desesperadamente entrar na mente de um serial killer para salvar a vida de uma mulher que foi sequestrada por ele e ninguém tem a menor idéia de onde ela está. O enredo dessa ficção científica nem é tão original assim, eu não indicaria esse filme pela história, eu indico quase que exclusivamente pelo incrível visual. Não que a história não seja boa, apesar de não fazer sentido em alguns momentos, ela até que não é ruim, mas isso é irrelevante aqui. A atuação incrível e assustadora, para variar, do Vincent D'Onofrio no papel de mais um psicopata também não precisa ser levada em consideração. E olha só, a Jennifer Lopez atuando não atrapalha em nada. Mas a diversão acontece mesmo quando a gente entra na mente de um criminoso através de uma sequência de imagens espetaculares que parecem ter saídas de um quadro do Salvador Dali. A cela tem um visual estonteante e eu me lembro de me sentir flutuando depois de sair da sessão de cinema, e enquanto eu dirigia de volta para casa o mundo parecia estar em câmera lenta. Foi um dos poucos filmes que me fez me sentir assim. Talvez a cela não tenha o mesmo impacto visual que eu senti no cinema na televisão da sua casa, mas mesmo assim é uma dica que dou para você desligar o seu cérebro do mundo. Depois de colocar o seu cérebro em um universo alternativo, agora vou colocá-lo num mundo alternativo carregado de metalinguagem. Adaptação Charlie Kaufman é um roteirista de verdade. Ele existe no mundo real, escreveu filmes famosos como O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, Quero Ser John Malconvitch, Anumalisa. E um dia ele foi contratado para escrever um roteiro adaptado do livro O Ladrão de Orquídeas de Susan Orlean, acontece que a produtora do filme comprou os direitos antes da autora terminar o livro, e todo o material que ele tinha em mão era um artigo publicado em uma revista. Contava a história de um caçador de Orquídeas raras que por conta da sua paixão e dedicação pelo trabalho fez a escritora descobrir a paixão e a beleza pela primeira vez na vida. Veja bem, até aqui isso aconteceu mesmo na vida real. Acontece que o Charlie Kaufman estava com problemas para adaptar o texto por conta da pouca informação que ele tinha, além de problemas pessoais e o pouco prazo para a entrega, e ele teve um bloqueio criativo e não conseguia desenvolver uma história. O que ele fez? Ele começou a viajar, criou situações que não eram reais, inventou personagens que não existiam, ele não tem um irmão gêmeo na vida real, e bem ou mal ele escreveu um roteiro. O roteiro estava pronto, do jeito dele, ele mentiu para os produtores sobre o rumo da história, a sorte foi que o diretor Spike Jonze topou entrar na maluquice da mente do Kaufman e tocou o filme. A situação era tão maluca que o Kaufman achava que seria a última vez que ele ia conseguir trabalho em Hollywood. E não foi, no final das contas o resultado foi tão insano e interessante que a adaptação foi indicada ao Golden Globe e ao Oscar de roteiro adaptado. Nas duas indicações estavam o nome de Charlie Kaufman e do seu irmão gêmeo, Donald Kaufman. Lembre-se, Donald Kaufman não existe. E lá vamos nós para aquela comédia para descansar o cérebro depois de eu explodi-lo com dois filmes muito loucos. Jogos do Poder Nos anos 80, na época em que os Estados Unidos tinham um problema com a invasão do Afeganistão pelos russos, um político texano-mulherengo cheirador de cocaína do segundo clero do congresso americano chamado Charlie Wilson fazia parte de dois comitês da política internacional dos Estados Unidos. Ele era amante de Joanne Herring, uma milionária texana anticomunista que aproveitou a oportunidade e manipulou Charlie para tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa contra a ameaça comunista. Apesar dele não ter muita relevância política, ele mexeu aos pauzinhos, se uniu a Gusti Avrakotos, um membro da CIA e formou alianças improváveis entre paquistaneses, israelenses, egípcios, traficantes de armas, advogados e dançarinas do ventre. Graças a ele o financiamento das operações secretas da CIA passou de cinco milhões de dólares para um bilhão de dólares por ano. Jogos do Poder é uma sátira política dirigida por Mike Nichols e escrita por Aaron Sorkin, especialista em sátiras políticas. É um daqueles filmes divertidos, fáceis de assistir, bem escritos, com ótimas atuações que passam completamente fora do radar de todo mundo. Qual foi o filme mais maluco que você já assistiu? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Obrigado por assistir a este vídeo e assista a todos os outros 400 vídeos do canal que estão aí só para você se divertir. Apoie o canal, essa é a melhor maneira de colocar toda a minha energia para trazer cada vez mais novos vídeos com o melhor conteúdo possível.